Jovem Pan. Hoje é sabadão e eu sou Arthur Nilma. Essa é a sua Jovem Pan, sempre com o Turbomix, você vai dançar agora, vamos lá. Agora na Jovem Pan. Jovem Pan. As melhores mensagens com o DJ Jovem Pan. Tá legal, você vai dançar no som da pista da Jovem Pan aqui no SEMB, nas picapes. Hoje o convidado é ele, DJ Dutti, arregaçando aqui. Dutti, manda pau, garotinho. Esse é um dos melhores DJs do Brasil, tá certo? Tchau. 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 Jovem Pan. The best DJs. A CIDADE NO BRASIL 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 Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan